Uma faculdade de São Paulo vai ter que pagar salário de professor e ainda assinar a função na carteira de supervisor de estágio. O profissional trabalhava em funções de docentes sem receber pelo serviço. O profissional conta que na carteira de trabalho está assinado que ele é supervisor de estágio. Mas na verdade ele trabalha como professor de fisioterapia e chega a elaborar e aplicar avaliações. Em primeira instância a sentença foi a favor do profissional e por isso a Academia Paulista Anchieta recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Mas o TRT também reconheceu que o supervisor de estágio atuava como professor da faculdade. Aí o caso veio parar aqui no Tribunal Superior do Trabalho. No TST a instituição de ensino tentou defender que convenções coletivas dos professores prevêem que só são enquadrados na função aqueles que trabalham regularmente dentro da sala de aula. Mais uma vez os argumentos da instituição de ensino não foram aceitos. Para a segunda turma os depoimentos de testemunhas e as provas já apresentadas comprovavam que o supervisor de estágio trabalhava nas funções de professor. Dessa forma o TST determinou à faculdade a mudança do registro na carteira e também o pagamento das verbas relativas ao cargo de docente.